Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, hoje a gente tá começando um vídeo top pra vocês Mano, mais uma dica, super mega dica pra você que tem um polo sedã, um polo hatch, um Gol, né, um Gol G5, G6, G7 E rapaziada, mano, vocês sabem que esses carros, ele tem aqui um sensor de óleo, né mano, no carro Nunca deixe isso daqui, ó, faltar no seu carro, cara, no seu Polo, no seu Gol Cara, o que que é isso aqui? Isso daqui é um sensor de óleo, né, esse daqui ele é responsável aí de identificar se o seu carro tá com óleo, se não tá Cara, esse sensorzinho aqui é muito importante no seu carro e ele te mostra ali se o carro ele tá com óleo baixo, se tá com algum tipo de problema ali na parte de óleo do seu carro, né Ele identifica isso daqui no seu painel e se isso daqui tiver com defeito, cara, se você tiver numa viagem e esse daqui tiver com defeito, ele vai começar a vazar óleo, rapaziada E vai acabar vazando todo o óleo do seu motor Então, cara, sempre ande com essa peça aqui reserva no seu carro Isso daqui vai ajudar muito Essa peça aqui você encontra em todos os tipos de lojas de acessórios de carro, né E isso daqui pode te ajudar muito se você tiver uma reserva numa viagem Muitas pessoas não levam em consideração, viajam com o carro e não levam algumas peças essenciais como reserva Essa peça aqui, cara, ela facilmente dá problema aí no seu carro Cara, às vezes você não liga, você não dá a mínima Mas essa pecinha aqui é responsável de mostrar se o seu carro aí tá com um nível de óleo top pro motor Ou se tá com baixo óleo no seu carro Então, se isso daqui tiver com defeito, rapaziada, ele começa a vazar óleo E pode vazar tudo o óleo no seu carro, inclusive nessa peça, rapaziada Então eu ando com uma reserva, essa daqui é uma reserva Cara, e o que você pode fazer? Se você tiver numa viagem e seu carro der problema nisso daqui O que vocês fazem, rapaziada? Vocês pegam um parafuso, mano, vocês tá vendo aqui, ó Dá pra vocês colocar um parafuso nessa parte aqui, rapaziada Nesse buraquinho aqui, ó Você colocando um parafuso ou colocando uma vedação aqui pra não vazar óleo Porque se essa peça der defeito, você tiver viajando e der defeito Ela começa a vazar tudo o óleo, rapaziada, do seu carro Começa a vazar tudo o óleo por aqui, por essa peça Então você isolando essa parte aqui, você consegue chegar no seu destino Eu andei bastante tempo com o polo, com esse parafuso enfiado aqui E a hora que eu colocava lá, ele acusava no painel ainda que tava com problema no sensor de óleo Mas não tava, era por causa do parafuso aqui dentro do buraquinho Então pra vocês aí que querem improvisar, né, tá numa viagem e não sabe o que fazer Coloca uma vedação aqui, se essa peça der pau Esse sensor de óleo, ele fica bem baixo ali da tampa Dessa tampa aqui, ó, que pega o filtro, a parte da injeção eletrônica Ele fica ali, você tirando a tampa, você já consegue notificar essa pecinha E ela acontece muito defeito, cara, se não for original Então, vocês vedou essa partinha aqui, vocês conseguem andar Vamos sair no carro vlog, vou explicar um pouco mais sobre isso Sobre os problemas que aconteceu com essa peça comigo Que eu tive aí um prejuízo, né Então, rapaziada, essa peça aqui, cara, ela é muito essencial no seu carro, mano Ela fica na parte do motor ali rosqueada E muitas pessoas não levam em consideração a isso Mas isso daqui, rapaziada, faz uma grande diferença no seu carro Se isso aqui tiver com problema no seu carro Ele acaba vazando todo o tipo de óleo que tem ali no seu motor E pode aí acabar aí ferrando com o seu motor Então, cara, sempre ande com uma pecinha dessa, você vai pagar o quê? Uma pecinha dessa daqui, original, você vai pagar uns cento e pouquinho E você acha umas paralelas Eu tô usando lá no meu motor uma paralela Que é essa daqui, ó Que deu problema aí, depois de um ano aí deu problema Essa peça aqui não dá problema, rapaziada Vocês podem andar muitos e muitos tempos se você comprar uma pecinha boa Vai andar muito tempo, você esquece Mas, você pode ter a má sorte, como eu tive, dessa peça aqui dar problema E você recorrer a uma original aí na internet Que foi o meu caso Eu corri atrás de uma original na internet e acabei me lascando, cara Comprei essa pecinha aqui Eles me venderam como original, eu paguei cento e pouquinho nela Gravaram o nome Porque hoje em dia tem laser, né, mano Gravaram o nome, gravaram tudo certinho E a peça não é original, mano Me lasquei Essa peça aqui que me venderam como original Não durou nem dois meses no meu carro E aí eu voltei na Autozone e comprei a peça paralela novamente Né? E é a que eu tô usando lá no meu motor Mas eu tô com essa daqui, cara Que tá danificada Mas que foi colocado um parafuso Nesse vãozinho aqui, nesse buraquinho Então quando eu rosquear essa daqui lá Ela vai me acusar que a minha peça tá danificada Mas, na verdade Mano, meu pai do céu Quase a mulher bateu em mim Mano do céu Então se eu rosquear essa peça que tá com o parafuso lá no motor Ela vai me dar como se a peça tá danificada Tá vazando óleo Mas não tá É por conta do parafuso Que foi colocado aqui na ponta Pra quebrar um galho até comprar outro Às vezes você tá numa viagem e não sabe disso E você acaba ficando na mão aí Acabando ficando na pista Por conta dessa peça Então é muito fácil, cara Se você estiver numa rodovia Ou estiver em algum lugar assim E der problema aí nessa peça aqui Nesse sensorzinho Você vê que tá vazando óleo nele Você pega um gravetinho Se você não tiver um parafuso Pega um gravetinho de árvore De alguma coisa E coloca aqui dentro Tampa esse buraquinho Veda ele Com alguma coisa aí Que dê pra encaixar certinho Nesse buraquinho aqui Encaixando ele, velho Você vai quebrar seu galho E a hora que você rosquear lá Vai ficar aparecendo a luz de óleo Aqui no seu painel Mas não se desespere Isso fica aparecendo Por conta do parafuso Ou por conta do graveto Aí de madeira Que você colocou De árvore e tal Tudo mais E vedou E isso daí vai ajudar Você chegar no seu destino Agora se você deixar A peça danificada Ali no seu carro O cara vai vazar Tudo o seu óleo Você vai acabar perdendo O seu motor Então sempre ande com uma peça Dessa daqui Reserva no seu carro Rapaziada Sempre ande com uma peça dessa Isso daqui vai ser muito útil Para você Muitos não levam em consideração Mas isso daqui Vai fazer uma grande diferença Na sua vida Na sua vida Você que dirige todo dia Com o seu carro Pode acabar Danificando essa peça Porque danifica Vocês estão ligados E fala para vocês Se você tiver uma peça Dessa daqui Reserva Você não vai ficar na mão O cara vai te ajudar muito Então leve em consideração A isso Eu estou passando Várias dicas Direto aqui para vocês Para ajudar vocês Na vida útil Do seu motor Do seu carro Porque eu sei Que muitas pessoas Passam vários sufocos Às vezes você está Numa estrada lá Lembra do meu vídeo Aí abre o vídeo E não sabe como faz Eu estou ensinando Passa a passo De uma solução Que pode ser Definitiva Para o seu carro Então Esse daqui É um sensor De óleo Que fica na parte Rosqueada do motor Bem na parte de cima Do motor E às vezes Ela pode danificar E vazar Tudo óleo Vaza bastante óleo Mesmo Então É muito bom Você ter uma peça Dessa De verdade Já me salvou Muito Essa peça aqui Eu ando como reserva No meu carro Ela está com um parafuso Na ponta Que a gente pegou Um parafuso Na mesma medida Desse buraquinho Que tem na peça Aqui na parte de cima E solucionou Esse problema Então se caso O meu carro Dê problema Na parte do sensor Do óleo Eu vou colocar ela Até quebrar um galho Até eu comprar outra peça Essa peça Você vai pagar Na base de cento e pouquinho Você acha em autozone Em caso de acessórios De carro Você acha essa peça Para estar colocando Para substituir a sua Então Sempre ande Com uma reserva Que vai ajudar muito E é isso rapaziada Já Mano A primeira vez Que estourou Esse sensorzinho De óleo No meu carro Aqui Eu estava longe Eu estava Numa estrada de terra Tinha pegado Essa estrada de terra E tinha ido Lá para o meio do mato E aí aconteceu Dessa peça Queimar Cara Dá problema Lá no meio do mato E começou a vazar Muito o óleo Meu Começou a pingar O óleo Sem parar Assim Eu falei Meu Deus E agora Aí saí correndo No meio do mato Saí do meio do mato Fui Coloquei essa peça Que tem um parafuso Me ajudou Uma semana A estar comprando Outra peça Para substituir Para ficar Essa daqui Reserva Caso dê problema E ajudou Falar para vocês Rapaziada Então vale muito a pena Você está colocando Uma pecinha Ter uma pecinha De reserva No seu carro Muitas peças Que as pessoas Não levam em consideração De ter reserva No carro Faz toda uma diferença Falar para vocês Mas é isso Rapaziada Mais um vídeo De dica Para vocês E as vezes Pode ajudar Vocês A aumentar A vida útil Do seu carro Aumentar a vida útil Não né mano Aumentar a vida útil E também Claro Ajudar vocês No perrengue Que vocês estiverem No meio da estrada No meio da pista E não estiverem Um lugar abandonado E essa peça Dê problema Aí você saber Que pode ajudar Alguma solução Né Então é isso aí rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Estamos com 19 mil inscritos Logo logo A gente vai estar batendo Esse número tão sonhado Não vejo a hora A gente vai chegar Então é isso aí Tamo junto É nóis Obrigado por tudo Rapaziada Vem 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 Tchau 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 Tchau